Olá, eu sou o Ricardo, sou representante da CRDO, Centro de Reabilitação de Dependentes Online e hoje trago-vos aqui alguns dos meus pacientes com algumas dicas e conselhos para evitarem a dependência. Olá, eu sou o Tony, sou paciente da CRDO e venho dar-vos algumas dicas que resultaram comigo. Dica número 1. Regulem o tempo online. Tenham a intenção que o tempo permanece na internet. Uma hora seguida já é muito. Dica número 2. Estabeleça locais ou tempos do dia interditos ao uso dos dispositivos. Por exemplo, antes de irem dormir, não usem o telemóvel. Dica número 3. Se ativem ou configurem as notificações. Este tipo de alarme é uma forma de atração para a utilização do dispositivo. Assim, se as ligarem, será mais fácil evitar a dependência. Dica número 4. Em termos de estudo que envolvem a internet, não se dispersem nas redes sociais. Isso só irá fazer com que não façam as vossas obrigações e aumentem a vossa dependência. Olá, eu sou o Zezinho e também sou paciente da CRDO. Tal como o Tony, venho vos dar mais 3 dicas. Dica número 5. Torna-te menos sedentário. Evita mexer no telemóvel quando pensas que não tens nada para fazer. Há sempre algo a ser feito. Dica número 6. Procura ter ocupações alternativas. Fazer desporto, estudar ou ler um livro é sempre melhor do que ficar agarrado à internet. E por fim, dica número 7. Deem prioridade às relações humanas. A internet é muito boa para nos aproximar dos outros, mas também nos afasta das relações que realmente devemos manter. Procurem conversar com os vossos amigos ou sair com a vossa família, tudo cara a cara. Estas foram as 7 dicas dos nossos pacientes. Para vos ajudar a evitar a dependência online. Siga-nos e tudo será mais fácil. 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 Obrigado.